O melhor compressor de ar portátil, a gente tem o compressor de ar tipo pistola da WONDER. Esse daqui é um compressor de ar pequeno e fácil de utilizar. O compressor de ar pequeno tipo pistola da marca WONDER é recomendado para encher bolas, boias, balões, pneus de bicicleta e até mesmo pneu de carro. Esse compressor de ar compacto e portátil é indicado para quem deseja um aparelho completo e que ocupe pouco espaço. O compressor WONDER possui um visor de LED com indicador digital de pressão para uma melhor visibilidade. E o legal é que ele tem vários comentários positivos de vários compradores que falam que ele é prático e possui um bom custo-benefício. Infelizmente esse modelo aqui não mede o PSI. Para a maior praticidade, esse compressor de ar portátil da WONDER possui uma maleta que vem junto para você guardar ele, tendo muito mais segurança e também facilitando o transporte. Ele acompanha 3 adaptadores para ser utilizado em mais de um tipo de infráveis e possui uma bateria de lítio que leva de 3 a 5 horas para carregar. Se você quiser comprar esse compressor de ar da WONDER, esse compressor tipo pistola, é só conferir o link na descrição do vídeo ou então acessar o primeiro comentário fixado para você comprar diretamente no site da WONDER.